Aí galera, eu perdi o chapéu na cabeça aqui, passa do motor, o Bruno passou em cima do motor com ele, olha aí, o que que virou o chapéu com o motor? É gigante, é gigante, nosso Deus, olha lá, cuidado, coloca aqui, coloca aqui na frente, rapaz, para o Fernando do céu, o tamanho da caixa de isopor? Ô, aí sim, Bruno, vai cortar a salinha, ó, toma a lenha, bicho doido! Bom dia, meus amigos, estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira, pessoal, seja bem-vindo para o vídeo, aí ó, Fernando Perigoso, Brunão aí, o rei do cangaço, aí ó, aí, nós trouxemos uma traia aqui hoje, ó, Fernando, tudo bem? E a traia de comida aqui, Fernando? Você está doido aí, olha, não acabou não, olha lá, ó, olha lá o barcão lá agora, pôr o motor agora no barco, olha lá, ó, Olha, a traia ali, diz o brunete, o arsenal, pegar as piranha, fazer uma pescaria de piranha, pegar as piranhonas, a caixa de isopor está cheia, Piaba, pessoal, vamos estar mostrando as riscas, a maneira que a gente vai jogar, vamos estar mostrando tudo aí, ó, que traia pesada, aqui, só traia pesada, olha ali, só traia de elite mesmo, Essa traia é do Brunão, professor nosso aí, ó, aí é o cara, aí é o cara, hein, a caixa de isopor do homem, guaraná, fi, ó, aí, água com gás, energético, lotada, menino, Ela vai estar mostrando as riscas, a maneira de pescar, de jogar, Vamos engatar esse motorzão aí agora, e seguir para lá, galera, ó, Aí, ó, galera, lavar jato autobox aí, ó, confere, lavar lá, lavar seu carro, lavar jato autobox, e o homem come com força, menino, olha lá, Vira para cá para ver o tanto que você come, Tem suco, tem, né, comer com bolo, comer bolo puro, Credo, Brunão, você está bruta, Só com a mão, Não, Tá aí, ó, hein, Hã? Cuidado, deixa eu um pouco, ó, Ó, o gafo, ela pegou, tem, né, assim, eu estou empanhando, né, Fica lá, agora, vem ver ele, Pode ligar para ele ir, Não é só o pesado, mas aquele é desajeitado, entendeu? Desajeitado de carregar, né, porque, ele é, O peso só, vai só para um lado, né, Chapela, Afundou? Não, não é, brinca não, O carro aí não basta, no motor, aí, 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 galera, Eu perdi o chapéu na cabeça, aqui, Passa do motor, o Bruno passou em cima do motor, Olha aí, O que que virou o chapéu, o motor? Aí, Bruno, Aqui, cara, Ah, não, sacanagem, Motorzinho é bom, hein, O que que é isso, hein? Vambora, bora? Aí, galera, Você está doido, hein, Aí, pessoal, Bombinha de oxigênio, Bombinha de oxigênio, Né, Nós vamos usar, O que que nós vamos usar de isca aqui? Piaba, Lambarivivo, Né, Lambarivivo, Aí, as traias, Está tudo posicionada, Aqui, ó, O que que você faz? O que que a gente está usando aqui? Nós estamos usando o anzol, Barra 7, Nós não colocamos chumbada, Nós dá o lance 12 metros pra frente, De 12 a 15 metros, Trava o murinete, Deixa descer, Nós estamos usando também o coração de boi, Aqui, ó, Coração de boi, Tora grande assim, ó, Tora grandona, Entendeu? É isso, Não desce, Não pesca no fundo, 12 a 15 metros, Trava, Espera as betelas, Para acertar aí, Vem, galera, Piranhona aqui, Atenção aqui, galera, Gravar e tirar, No meio aqui, Fernando, Troca aqui na frente, Aqui, ó, Rapaz, É grande, É grande, Cuidado, Cuidado, É grande, Cuidado que é grande, Você está louco, É gigante, É gigante, É gigante, É gigante, É gigante, Nosso Deus, Olha lá, Cuidado, Joga aqui, Joga aqui na frente, Puta, Meu Deus do céu, Que que é isso, Cara, Quatro quilos, Nosso Deus, Espera aí, Tira lanterna, Tira lanterna, Tira lanterna, Vamos mostrar aqui, Rapaz, Fernando, Céu, Tamanho da caixa de isopor, Prancha, 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 Cê está aí, Loco, Tamanho da caixa de isopor, Olha lá, Galera, Ó, Caixa de isopor gigante, Cê está louco, Fernandão, Perigolosidade, Brunão, Atividade aí, Gigante, 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 Olha, Rapaz, Cê é prancha, Cuidado aí, Cuidado, É prancha, É prancha, É prancha, Menino, É prancha, Aí, Brunão, Cê está doido, É prancha, É prancha, Brunão, Nossa, Cuidado, Cê está louco, Cara, Cuidado, Fernandão, Cuidado, Cuidado, Cuidado aí, Brunão, Cê está louco, Cara, Que prancha, Menino, Quatro quilo também, Não dá, Brunão, Dá, Uuuh, Estica, Estica, Põe na bancada Democrática, Pega o licatinho, Cuidado com esse bicho, Pega o licatinho, Cuidado com esse bicho, Pega o licatinho, Vê, Cê está louco, Cara, Essa daqui é a gigante, Passa pra dentro, Pega o licatinho, Pega o licatinho, Pega o licatinho, Tira da corda, Tira da corda, Tira da corda, Carma, Calma, Pegando aí, Vai da cabeça, Aí, A prancha, Menino, Vai pra cá, Vai pra cá, Bichão, Cê está doido, Olha aí, Ó, No oi, Cê não, Cê fiz igual no oi, Cê já era, Olha aí, Turma, Minha noite e meia, Aqui, Ó, As varas tudo posicionadas aqui, Ó, Mas tudo deitado, Rapaziada, Tudo deitado também, O gravo, Olha, Vou mostrar aqui, Cês vêm aqui, Pera aí, Ó, Aí, Rapaziada, Já está tudo dormindo, Tem um roncando aqui, E tem um lá na, Ó, Tá falando, É, É, O Brunão, Lá, Brunão, Lá, Cê acha que é fácil, Pega, É, É, Pegar as piranhas, Fih, Ó, A varas tá aí, Te espera aí, Ó, Pegou aí agora, Brunão, Rapaz, No meio lá, Pra o pessoal ver, No meio lá, Molinete, Rapaz, Olha, O bravo, O Brunão na contenção, Brunão, Chega na maluco, Caetira no molinete, Bruninete, Ó, Só o ouro, Ó, Só no narizão, Brunão, Fernanda, Pra mim, Fernanda, Pra mim, Fernanda, Aqui não, Jaconda, Aqui é grandão do céu, Tem cavalo, Gigante, Rapaz do céu, Rapaz do céu, Respeita meu bigode, Uma hora da manhã, Boa, Fernandão do céu, Que prancha, Menina, Aqui, Boa, Que envolveira, Que prancha, Prancha, Dá uns dois quilos, Não é, Brunão? Dá mais, 42,5 quilos, É, Aqui é a prancha, Menina, Uma hora da manhã, Que ele me dá o alicate, Bebeza, Fernandão? Deita do seu lado aí, Filho, Olha ele aqui, Aqui ó, Cheio, Boa, Olha o tamanho da brota, Olha o tamanho da brota, Menina, Cê tá louco, Gigante, Gigante, Cuidado aí, Bruno, Cuidado, Boa, Boa, Olha aqui, Boa, Calma, Olha aí, Menina, Olha lá, Boa, Cê tá doido, Nu, Olha aqui, Olha que prancha, Menina, Cê tá doido, Nariz, Não, Não se capola não, É, Penapa dois quilos e meio, Mais ou menos, Cê tá doido, Rapaz, 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 Peito é meu bigode, É, 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 Gravei o peixe errado, Ó, Pequena, Aí, Ô, Brunão, Você tá doido, Na caída, Brunão? Na caída, Rapaz, Na caída, Pegou na caída, Galera, É grande, Hein, Bruno? Cê é louco, Ó, Rapaz, Ele pegou na caída, Que loucura, Prancha, Olha aí, Menino, Olha lá, Rapaz, Cuidado aí, Tá mal fisgado, Cê viu aí, Rapaz, Cê tá de sunga aí, Bruno, Vamos ver o tamanho da bitela, Olha lá, Galera, Olha o tamanho, Só prancha, Essa piaba aí, Bruno, Chega pra cá, Pessoal, Vê, Ó, Aí, Galera, Olha lá no narizinho dela, Sai lá atrás, Nas costinhas, Como é que fala, Bruno, Você costuma falar que vai pegar um ao vivo e a cor, Ao vivo e a cor, Na caída, Caída no Jotubá, Ó, Galera, 12 metros o lance, Ó, Dá uma chapada na água, Chama, Jacaré de tanga, Aí, É perigoso aí, Isso aí é perigoso, Aí sim, Bruno, Tira o salinho, Você não corta, Vai cortar a perna, Só a linha, Toma a linha, Bicho doido, Você tá doido, Credo, Vai, Credo, Bruno, Hã? Essa cantou, Flexão cantou, Que prancha, Ó, Mas que punho, Ixi, Essa é prancha, Essa é prancha, Cuidado, Cuidado, Rapaz do céu, Rapaz do céu, Essa dá uns três, Você tá louco, Cara, Essa tudo aí nesse cantinho, Joga lá, Fernandão, Joga lá, Pra ele esquentar, Aí, Aí, Fernandão, Essa tudo aí nesse cantinho, Cuidado, Cuidado, Cuidado com esse peixe, Não pé aí não, Pegou no seu dedo, A linha, Que bateu no dedo aí, Aí, Agora, Agora tá de boa, Só um gabiço assim, Faz assim, Cabiço, Faz assim, Cabiço, Vai, Branco, Não, Assim, Com a mão, Só pro pessoal, Ó, Aí sim, Gigante, Dá, Vai, Fernandão, Esse é um bom Cinegrafista amador, Nossa, Que que é isso? Tô te falando, né? Cabeceira Rapaz Cabeceira Por não do céu, cabeceira Olha aqui, ó, rapaz Rapaz, eu só ali Olha, ó Tô te falando, né? Você tá louco, cara Cabeceira mesmo Pode apertar, né? Levanta aí, tchau, né? Boa Rapaz, olha lá, como é que o bicho Fica bravo quando tá pego, olha lá, galera Olha aí, você tá doido É prancha, menino É prancha, é prancha Olha, rapaz, tu respeita o bigode do Fernandão, rapaz Isso, Deus, é prancha É prancha É prancha, é prancha É prancha Expectativa Olha, rapaz, olha o rim, olha lá Você tá doido, menino, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que é prancha É prancha, menino, é prancha Você é biasta, hein? Você tá doido, cara Olha o tamanho desse trem Neste, isso aí Boa Você tá louco, cara Que prancha Pessoal Finalizando mais um vídeo aqui do canal Pescaria Brasileira, galera Aí Trem sensacional Aí pra vocês verem Que top Só as brutonas Aí pra vocês verem Pessoal, deixa o like Deixa o comentário Estamos falando aqui diretamente Patrocínio Minas Gerais Represa de Nova Ponte Leito do Rio Quebranzol, galera Leito do Rio Quebranzol Quem fala com vocês é o Tiagão Tilapero Um grande abraço Tamo junto E é isso aí, pessoal Agora ela tá indo embora pra cidade Acompanha Vai ter vídeo novo toda semana Todo domingo Às vezes na quinta também tem vídeo novo Diretamente do Encontro das Águas Aí, ó Pesqueiro do Encontro das Águas Tchau Até pixe